Até porque na época que você estava falando, é que no 90, se você fizesse faculdade de cinema, você teria acabado, ao invés de ir para o lado dos super-heróis e fazer uma biografia de alguém da MPB no Brasil, né, cara? Pode ser. Eu acho que tem um equilíbrio aí. E eu falo com muita gente que faz cinema. O povo do cinema do Brasil tem muito amigo meu no meio, né? E eu sempre cutuco, tipo, a gente tem um tipo de cinema. E a gente precisa diversificar mais. O cinema brasileiro não tem cara, né? Não que precise ter uma cara. O cinema argentino ele é mais profissional que o nosso, mas a gente recebe o filé do cinema argentino aqui. Mas eu fui em Buenos Aires uma vez fazer um lançamento e eu tive dois dias de foco lá. Fui tentar ir no cinema ver filme argentino e não dá. É comédia idiota, é filme ruim. A gente tem o filé aqui. Então, se a gente exporta do Brasil, você vai exportar Cidade de Deus, vai exportar Central do Brasil. Central do Brasil, que eu nem gosto muito. Mas a gente exporta os melhores filmes, né? A gente não vai exportar a última comédia da Cacau Protássio, né? Desculpa aí, Cacau Protássio, mas é isso, né? A gente não vai exportar esses filmes. Tem umas comédia que chegam ali na Amazon, cara. Que é difícil, né? Tipo, tem o Paulinho Gogó que nem conseguiu. Não, 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 não. Não dá porque é muito... É sério, cara. O Paulo, você tem que ver. Você tem que ver. Não, eu tenho preconceito, cara. Não, não, assiste o Paulinho. Eu falo sempre que tem... A gente tem que ver filme ruim também, porque a gente tem que ter o equilíbrio da regra, né? E tem filme que eu vejo que eu falo, cara... Eu já vi filme nacional que eu escolhi nunca escrever, que eu falei, não, eu conheço a galera e não... Melhor deixar pra lá. Melhor deixar pra lá. Porque, assim, não é que é amador. Tem muita gente boa fazendo cinema no Brasil e fazendo filmes bons. Mas, é... Quando a gente pensa na grana que é preciso pra fazer um filme, que não é uma brincadeira cara. Envolve muita gente também. E você precisa fazer com que a roda gire, né? E o Brasil tem uma tradição de comédia desde teatro de revista, desde rádio novela. Então, a gente tem uma tradição cômica, que é comédia de bordão, né? O que o Brasil sempre teve Planeta dos Homens na TV e depois é... 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 sai de baixo. E a gente sempre teve comédia de bordão aqui. É... é muito difícil romper essa tradição que a gente teve e trazer coisas novas. Mas eu acho que a sobrevivência de qualquer cinematografia é... tá na diversidade. A gente precisa experimentar um monte de coisa. O cinema iraniano tem um monte de filme que crianças perdem algum objeto, né? Perdi meu balão, perdi um sapato, né? Que o nome do filme é O Sapato ou Balão. É isso, né? Mas também tem filme de terror, tem outras coisas. Então, assim, é bom a gente explorar. Mas fazer filme de terror, fazer filme de ação, fazer filme de ficção científica, dá trabalho. Tecnicamente, são filmes muito mais complexos.